Fala rapaziada do WhatsApp, tô aqui só pra passar um aviso pra vocês. Então, a LOL já voltou com aquela promoção onde você compra um moletom e ganha uma camiseta. E você pode estar escolhendo entre a camiseta ou essa touca aqui. Ou seja, na compra de um moletom você ganha uma camiseta ou uma touca que é exatamente esta touca aqui. Essa touca é muito daora, chamada Tape. E além disso, você ainda vai ter direito a frete grátis. Tem frete grátis pro Brasil todo. E pra você fazer isso, né, basta você colocar os dois produtos no carrinho e digitar o cupom uma camiseta do jeito que tá aparecendo aqui embaixo, em algum canto aqui embaixo. A promoção vai até dia 12, ou seja, sexta-feira agora, então tem pouco tempo. E é isso, mano. Vão lá, comprem o seu moletom, ganham um gorro ou então uma camiseta, uma camiseta, um gorro, não sei. Mas é isso, valeu, valeu, valeu. Fala rapaziada do WhatsApp, estou aqui neste jogo chamado Bow's Revenge. Isso mesmo. Aquele ali é o Bow's Revenge que vocês estão vendo. E mano, basicamente isso aqui é um jogo de terror do Paul, mano. Sim. Vocês viram já aí na thumb, né, provavelmente. Eu tenho aquela lista ali pra fazer... Vala, tem um Paul aqui, meu Deus do céu. Ah, dá pra pegar ele, ó. Dá pra remessar ele? Não, não dói, né, mano. Peraí, bota ele direito aí. Fica direito, desgraçado. Tá, ó, para fazer. Cuide do Paul. Alimente o Paul. É, lave o Paul com sabão. É, como é que chama? Enxague o Paul com água. Dê medicamentos para o Paul. É, brinque com o Paul usando a bola. E... Ah, coloque o Paul na cama pra dormir. Tá, a primeira coisa que eu tenho que fazer é alimentá-lo, né. Vamos pegar aquela comida. Vou trazer ele pra cá, né, que ele tá com fome. Vamos lá, coisa fofa. Peraí, o que merda é essa, velho? Pepperoni for Leo Kennedy. Ó, você vai comer, Paul. Toma. Meu Deus, que barulho é esse? Dá pra abrir aqui também. Ó, tem coisa aqui, ó. Sushi. Come sushi, come pizza. Vixe, tá suja. Não vai comer mais. Eu não quero mais, não. Come, desgraça. Pelo amor de Deus. Tem que comer uma coisa light, meu filho. Coma uma verdura aqui. Não, se bem que tomate é fruta, né. Como isso aqui que é saudável. Come. 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 É, mano. Não quer comer, não. Tá, bora dar um banho aqui no Paul. Deixa eu só ver o que tem aqui, mano. Essa casa, eu não inspecionei muito bem as coisas, não. Aqui deve ser a sala da bola do Paul. Televisão. Vou botar o Paul pra televisão, enquanto eu preparo o banho dele. Meu Deus, olha como é que o Paul ficou aqui. Meu Deus do céu, tá amarrado. Deixa uma Netflix aí, Paul. Vou ligar aí pra tu, ó. Ó. Ó, eu achei um item colecionável. Eu nem sabia que tinha isso. Ah, deve ter outros. Agora eu quero achar todos. Acho que é pra botar ele pra dormir aqui, né. Mas, mano. Ó. Deve ter mais. Aqui, ó. É, meu amigo. Tá, tá, tá. Vamos avançar, né. Acho que o banheiro deve ser aqui, ó. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Vamos, Paul. Vamos tomar um banho. Dá um banhozinho no pô, né. Cadê o sabão? Nossa, isso aqui é o sabão, mano. Ué. Ah. Meu Deus do céu, ele tá todo saboado. Caraca, mano. Não dá pra ensabuar mais ele, não? Aí, deu, deu, deu. Boa, boa, boa. Pera aí, só asco. É, pronto. Caraca, não tem uma música, mano, no jogo. Ó, outra bostinha aqui, ó. Falei bosta, apareceu a bosta aqui. Enxaguá-lo. Ei. Poxa, o que é isso? Ah, tá. Nossa, mano, eu pensei que era só um X, pensei que tinha errado alguma coisa. Dá uma medicina pra ele, ó. Toma. Ó. Ó, tá. Ele tá feliz, não tá não feliz. Ele fica me olhando assim, ó. Ei, mano, para com isso aí, doido. Ei, mano, não fiz nada. Mano, ele tá olhando pelas costas dele, que é isso. Tá, bora brincar aqui um pouquinho, Paul. Brincade de bola, Paul. E aí, brinca de bola, Paul, 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 Paul gosta de brincar na bola, né? Esse Paul aí, você não ouviu. Mano, é só tacar nele mesmo, né? Eu não sei se ele tá brincando, velho. Ó, toma, Paul. Ah, mano, eu acho que ele tá se divertindo aí, de alguma forma. Aí, pronto. Pronto. Será que dá pra botar ele na... No carro? Ó. Ó como ele gosta de ficar no carro. Tá, bora, bora, bora botar o Paul pra dormir, né? Vamos lá, Paul. Tá na hora de nanar. Olha, meu Deus do céu, que fun, fun. Será que ele vai crescer, velho? Que isso? Tem um telefone aqui. Ah, é verdade. Mano, eu nem procurei os cocôs lá. Pera, eu tenho que desligar a lâmpada. Mas, mano, bota quantos daquele? Deve ter um cocô aqui, velho. Pera que não tem, não. Ali, ó. Ó, 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 ó. Achei, meu amigo. Tá, bora dormir, vai. Vou desligar aqui a luz. Agora eu durmo também? É, é isso mesmo. Nossa, que jogo maravilhoso, meu Deus do céu. Eita, acordei no meio da noite. Eita, caralho. Meu Deus, mano, ele tava me olhando assim, ó. Ei, mano, o que é, doido? Ai, caralho, que merda, que susto da porra. Para de me encarar. Ai, mano, vou ter que atender essa merda de madrugada. Hã? Bring Paul from Bedford. Ah, eu tenho que trazer ele. Vamos lá, Paul. Vamos atender a porta. Já aportei, Paul. Ah, chegou algumas coisas aqui, ó. Meu Deus, é um Paul pequeno. Que coisa linda. Ele é amarelo ainda. Ah, é a Paulina. Pera, isso aqui é a namorada dele, será? Tá, eu tenho que alimentá-los. Vamos lá. Oxê, ela comeu já. Oxê, ele me seguiu. Ô, que diabos, rapaz. Toma. Mano, eu não trouxe ele não, véi. O que é isso aí, véi? Calma, pô. Eu não tô fazendo nada com ela, não. Relaxa. A brincadeira é besta. Pronto. Dá licença, Paul. Puxi, Maria. Tropelei o Paul. Ele vai estar aqui atrás, não vai? Sai, não. Derrubei ele. Ah, ele quer comer também, né? Ô, pelo amor de Deus, né? Fica aí, pô. Não tem nada de comida mais. Acabar, literalmente. Ainda bem que foi a conta certa. Tá, vamos lá. Brincar de bola, vocês aí. Eles adoram brincar de bola. Olha aí, ó. Olha, que demais. Nossa, eles amam brincar de bola. Quanto eu tenho que brincar de bola? Meu Deus do céu, acertei o Paul. Acertar essa desgraçada. Porra, errei. Pera, mano. Agora eu quero muito acertar. Caraca, mano. Pera aí. Quase, 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 quase. Pera aí. Toma, desgraçado. Yes, hora de fazer as compras. Oh, já fiz, já. Tá, encontre a Paulina. Yeah, pô. Vai brincar, vai. Cadê tua irmã? Cadê ela mesmo? Meu Deus, será que ela tá na privada? Ah, não. Mano, esse bicho me encarando assim, dá medo, velho. Não tá aqui no... Cara, olha o que é isso. Que é isso, doido. Fica aí, não. Isso é maluco. Ela deve estar dentro da geladeira. Não. Cadê ela, velho? Ué, não dá pra fazer nada com essas compras? Deixa aí em cima, velho. Mano, ela não tá em canto nenhum, velho. Eu fui em todos os lugares. Não tá aqui. Não tá aqui. Oitado. O Paul, esse Paul matou ela, eu acho. Não duvido. Não tá dentro da privada. Pera aí. Deixa eu botar o Paul pra dar barrigada. Oxi, uma areia é muito grande. Meu Deus, o que que eu fiz? Caraca, eu jurava que eu tinha perdido ele, velho. Ué, por que que ele fica tão grande? Pera, ele tá grande assim? Tá dando barrigada, né, bichinho que eu penso que eu não sei, né? Mano, eu vou botar ele pra dormir porque ele não tem mais o que fazer, não. Ele não tá em canto nenhum mesmo. Mano, cara. Foda-se. Vou dormir. Não achei a desgraçada. Não tem o que fazer. Eita, e agora? Eita, porra. Eita, caralho. Cadê o Paul? Oxi. Meu Deus. Mano, olha a cara desse bicho, velho. Tá parecendo o Patrick do Satanás. Olha, ele droppou um... Parece que a estante é movível. Mano, esse bicho dá muito medo, velho. Caraca. Agora você vai dar barrigada. Maldito. Ele não quer dar barrigada. Ei, mano. Pera. Ah, eu tenho que botar ele na cama. Mano, olha isso aqui, velho. Olha, mano, isso aqui tá dando medo, velho. Vai também, vai. Para de me encarar assim, vagabundo. Meu Deus do céu, mano. Ele tá só me encarando. Tô com medo dele. Mano, isso aqui é sangue, velho. Que isso? Olha uma lanterna. Tá. Meu Deus. Foi isso. Mano. What the fuck? Oxi, eu pensava que eu tinha morrido. Pera, eu tô... Ai, caralho. Pressonier para ver o status. Encontre uma transportação para ser capaz de mover. É, encontre um jeito de escapar. Tá, se eu apertar 1. Ah, ele me dá comida, ó. Meu Deus, ele abriu o negócio para poder passar. Ah, eu sou o Paul agora. Ele tá me tratando como se eu fosse o Paul. Mano, como que eu vou... Um jeito de me transportar. Pera aí. Vou pedir para ele me dar um banho agora, para ver, sei lá. Ó, tem uma chave ali, ó. Tem uma chave ali. Tá, tá. Tá. Valeu, meu Deus. Tá, ele já me deu banho. Tá. Mano, agora eu vou pedir para ele me levar para brincar, vai. Tá. Preciso de uma bateria. Tá, uma bateria, uma bateria. Tá, beleza. Mano, eu acho que eu vi uma bateria... Não, pera aí, ó. Eu acho que eu vi uma bateria... Lá no negócio do banho, velho. Eu acho que foi isso. O bicho cortou minhas pernas, mano. Ó, ó. Tava ali, tava ali, tava ali. Qual é aquilo ali? Não, aquilo ali deve ser o ralo. Me dá, me dá, me dá, me dá. Ah, bosta. Tá, pera aí. Calma, calma. Três. Dá, 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 dá. Pera, pera. Dois. Mano, eu derrubei. Boa, 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 boa. Agora... É... Me leva no três. Eu jogo lá no carro, né? Beleza, beleza. É a roda, né? Acho que precisa... Tá. Ai, caralho. Ué, velho. Tava precisando de uma bateria e de uma roda. Tá, mano. Uma bateria. Onde que vai ter uma bateria, velho? Será que não é um negócio de dormir, velho? Vamos ver, vamos ver. Onde que é? Onde que é? Ah, é ali. Uma bateria. Ah! Não, era só um cocô. Cara, não tem nada. Pera, vamos lá. Mano, talvez seja aqui, ó. Bateria. Aí, achei, achei. Agora, no três. Beleza? Ele é muito estúpido, né? Que eu tô pegando as peças pra fugir aqui e ele não tá ligando. Vai, para, para, para. Vai, 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 vai. Boa. Não. Pera, 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 pera. Vou distrair ele de novo. Sai do meio. Sai do meio. Sai do meio. Isso. Bosta. Eu joguei errado. Vai lá, pô. Vai lá. Pega lá, pega lá. Pega lá, mano. Ah! Tem que encontrar um jeito dele abrir a porta. Cara. Como que ele vai abrir a porta? Deixa eu levar aqui um, dois. Tinha um coisa escrito ali. Pera, 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 pera. Três. Tinha um negócio escrito aqui, ó. Tinha um número ali, ó. Não, bosta. Quero pegar aquilo ali, véi. Pera. Querido pai, eu saí, eu fugi de casa. Don't search for... Ah, não me procure. Amo você, Paulina. Tá, mano. Eu preciso de um... De um número, aparentemente, né? Eu acho que tinha... Mano, tinha um telefone. Se eu não me engano, era na comida, se pá. Não, não, não é não. Ah, eu preciso de um número. Tá, eu consegui um número. Aquele número ali da televisão. Tá. Tá. A pizza vai chegar em 30 segundos. Pera. Eu preciso... É... Três. Três. Me leva rápido. Me leva rápido. Tá. 30 segundos. Espera, vamos esperar. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Yes. Como é que eu fujo? Mano. Não, não, não dirige. O carro não... Ah, nossa. Meu Deus do céu. Fudeu. Mano, eu me lasquei. O que eu fiz? Não, o carro virou. Meu Deus, eu vou morrer. Ai, caraca. Que merda, mano. Não, e agora? Mano, eu ferrei. Foi tudo, não. Caraca, como é que eu fiz isso, mano? Não, vou ter que recomeçar, velho. Ai, meu Deus. Tá, speed run, rapaziada. Tá, agora vai. Meu Deus. Vai. Foge, foge, foge. Yes, fugi. Não. What the fuck? Ah. Meu Deus, ele... Mano, ele vai me matar. Foge. Ué. Sai daqui, maldito. Ai. Ai, porra. Cara, que merda. Ah, mano, não. Nem a pau. Vem pro aqui, não, otário. Epá, 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 epá. Epá, 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 epá. Ué. Ué. Pra onde que eu tinha que ir, meu Deus? Eu vou morrer. Mano, não dá, véi. Mano, eu vou ter que matar ele, véi. Atropelado mesmo. Morra. Caraca. O que que é pra fazer, mano? Mano, é alguma coisa aqui, véi. Oh. Que isso? Que isso? Tem um item aqui. Pera, eu tenho que tocar fogo nele? Ih, lascou. Lascou, lascou. Lascou. Puta que par... Aqui, vamos aqui. Ó. Mano, é só uma bosta pegar. Dizão de set, pô. Eu tenho que tocar fogo nele, mano. Ah. Pra cá, vem. Pra cá, otário. Vem. Vem, 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 vem. 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 Me lasquei. Oh, vai. Caralho, eu vou me matar, véi. Que jogo bosta. Isso. Pera, eu tenho que sair daqui. Ah, mano. Me mata, maldito. Calma. Ó, vamos lá. Acende esta merda. Pega esses matches aqui. Tá. Vai, porra. Isso. Toma. Caralho, meu Deus do céu. Que coisa horrível. Aí, eu consegui matar o porro, mano. Finalmente. Foi o pior jogo que eu já vi na minha vida, mano. Mas é isso. Esse foi Bowls Revenge. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado. E tchau. 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 Tchau.